Futebol 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 Pugas 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 Agora 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 Ombro 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 Vejo 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 Mudança 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 Lavar 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 Pensar 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 Choro 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 Fácil 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 Futebol Futebol Pugas 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 Agora Agora Ombro 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 Vejo 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 Mudança 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 Movers Maravilh Uns As Fácil Azul 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 Morrer 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 Fritar 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Convite 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 Castanho 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 Faca 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 Viver 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 Tampou Tampou Viver 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 Eu vou. Eu vou. Convite. Convite. Castanho. Castanho. Faca. Faca. Sentindo-me. Sentindo-me. Viver. Viver. Relógio. Relógio. Manter. 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 Descansar. 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 Caderno. 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 Policial. Policial 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 Clima 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 Aluna 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 Obrigado 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 Vender 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 Cinzento 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 Falar Manter 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 Descansar Descansar Caderno 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 Policial Policial Clima Clima Aluna 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 Obrigado Aluna Obrigado 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 Vender Vender Cinzento Cinzento Falar Falar Corre 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 Amiga 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 Certo 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 Peito 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 Preocupação 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 Grosso 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 Tocar 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 Meira Aguarda Aguarde 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 Corre Corre Amiga Amiga Certo Certo Peito Peito Preocupação Preocupação Grosso Grosso Onde Onde Tocar Tocar Enfermeira Enfermeira Aguarde Aguarde Tesouras 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 Em 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 Flor 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 Rico 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 Lição 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 Bicicleta 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 Olho 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 Começar 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 Vermelho Vermelho Pôr 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 Tesouras Tesouras Em Em Flor Flor Rico Rico Lição Lição Bicicleta Bicicleta Olho Olho Começar 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 Vermelho Vermelho Por 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 Faz 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 Conhecer 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 Mudê 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 Pegue 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 Cavalo 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 Depois D Depois D Depois D Depois D Ver 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 Mesa 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 Comprar 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 Contar 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 Conhecer Mover Mover Pegue Pegue Cavalo Cavalo Depois de Depois de Ver Ver Mesa Mesa Comprar Comprar Contar Contar Vente 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 Ponto 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 Carne Porco Frango 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 Seguro 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 Triste 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 Régua Arregua 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 Finum 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 Venha 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 Amarbo 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 Dente Dente Ponto Ponto Carne de Porco Carne de Porco Frango Frango Seguro Seguro Triste Triste Arregua 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 Fino 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 Venha Venha Amarbo Amarbo Mate 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 Compreendo 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 Gostar 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 Precisar 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 Bonita 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 Perna 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 Socorro 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 Rocha 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 Volta 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 Professor 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 Mate Mate Compreendo 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 Bonita Perna Perna Socorro Socorro Rocha Rocha Volta Volta Professor Professor Mosca 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 Velho 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 Sobrinho 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 Parts 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 Inicio 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 Evô 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 Jovem 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 Josem Jovem Verifica 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 Desenhar Desenhar Estômago 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 Mosca Mosca Velho Velho Sobrinho Sobrinho Pad Pad Início Início Avô Avô Jovem Jovem Verifica Verifica Desenhar Desenhar Estômago Estômago Colo 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 Golp 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 A Coelho 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 Colo 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 Bolsa Ler 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 Cozinhar 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 Sobrinha 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 Rato 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 Cola Cola Golpe 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 A A Coelho Coelho Leão 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 Bolsa 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 Ler 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 Cozinhar 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 Sobrinha 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 Rato 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 Osso 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 Bambida 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 Bebida Alto 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 Boa 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 Visita 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 Açar 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 Polegas 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 Chuteiras 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 Seco 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 Apagador 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 Osso Osso Bebida Bebida Alto 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 Boa 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 Visita Visita Marina Professor Chuteiras Chuteiras Co seco seco apagador apagador termina 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 sorriso 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 nubuado 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 de volta de volta de volta de volta ódio 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 preencher esperança 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 bastante 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 responda responda Responda. Responda. Entre. 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 Terminar. Terminar. Sorriso. Sorriso. Nublado. Nublado. De volta. De volta. Ódio. Ódio. Preencher. Preencher. Esperança. Esperança. Bastante. Bastante. Responda. Responda. Entre. Entre. Dormir. 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 Escrever. 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 Trabalhos. 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 Sanduíche. 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 Frio. 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 Exposição. 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 Pais. 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 Pequeno. Pais. Pequeno. 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 Urse. Urse. URS URS VANE 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 DURMIR ESCREVER 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 TRABALHOS TRABALHOS SANDUICHE SANDUICHE FRIO FRIO EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO PEIXE 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 PEQUEENO 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 URS URS WANE WANE Tia 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 Lapis 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 Lápis País 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 Virar 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 Pópto 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 Amarelo 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 Conhecer, Novamente, 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 Novamente Saia, 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 Saia Escolher, Escolher, Escolher Tia, Tia Lápis, Lápis País, País Virar Virar Pobre Pobre Amarelo Amarelo Conhecer 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 Novamente, Novamente Saia Saia Escolher Escolher Utono 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 Pato 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 Ter 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 Usar 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 Atlântica Usar Formiga Vulaibol 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 Encontrar 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 Nadar 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 Juntos 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 Presente 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 Outono Outono Pato Pato Ter 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 Usar Usar Formiga Formiga Vulaibol 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 Encontrar Encontrar Nadar Nadar Juntos 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 Presente Presente Quente 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 Tew 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 Lites Lites Leite Leite Escova 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 Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Legal 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 Cantares 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 Lindo 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 Trabalhos 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 Reposa 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 Quente 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 Tio Tio Leite Leite Escova 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 Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Entitüs Cantares Lembre Cantares Cantares Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Abrir 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 Cão 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 Ausente 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 Chantar 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Oralha 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 Orelha Vai 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 Caro 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 Pai 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 Sala de aula Sala de aula Abrir Abrir Cão Cão Ausente Ausente Jantar Jantar Com licença Com licença Urelha 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 Vai 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 Caro Caro Pai 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Rompas 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 Pergar 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 Ilfante 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 Pergunte 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 Ents, 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 Wats, 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 Gis, 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 Colfinho, 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 Por aí, por aí, Rompas Rompas Pergar Pergar Elefante Elefante Pergunte Pergunte Chapéu Chapéu Antes Antes Vados Vados Giz 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 Cofinho Cofinho Grande 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 Corpo 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 Mau 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 Dirigir 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 Crescer 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 Ventoso 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 Perto 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 Aprender 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 Somente 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 Vaca 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 Grande 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 Corpo entste DNF Korpo Corpo 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 Crescer-se, ventoso, ventoso, perto, perto. Aprender-se, aprender. Somente, somente. Vaca, vaca. Gravata, gravata. Gravata, gravata. Filho, filho. Filho, filho. Água, água. Água, água. Água, água. Pintura. Pintura. Concedo. 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 Olongum. 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 Preto. 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 Ventista. 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 Pimenta. 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 Dos. 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 Doce, doce, gravata, gravata, filho, filho, água, 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 pintura, pintura, com sede, com sede, longo, longo, preto, preto, dentista, dentista, pimenta, 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 doce, doce, para trás, para trás, para trás, apreciar, 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 bode, 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 sozinho, 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 comer, 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 doces, 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 anel, 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 Enel Vésibol 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 Tuents Tuents Doente Doente Cortar 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 Para trás Para trás Apreciar Apreciar Bode Bode Sozinho Sozinho Comer Comer Doces Doces Anel Anel Vésibol 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 Doente 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 Pescoço 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 Cotevelo 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 Fique Mãe 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 Veja 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 Experimentar 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 Família 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 Geleia 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 Serpente 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 Pescoço Pescoço Cor 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 Cotevelo 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 Fique 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 Mãe 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 Veja 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 Cotevelo 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 Serpente Chão 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Difícil 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 Chegar 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 Desculpa 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 Braço 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 Ferver 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 Estude 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 Tênis 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 Boca 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 Chão Chão Café Café da manhã 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 Desculpa Braço Braço Ferver Ferver Estude Estude Tênis Boca Boca Caminhar 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 Gato 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 Senhorita 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 Quando Batata 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 Nariz 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 Garfo Darf 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 Ovo 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 Juquita 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 Bumbeiro 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 Caminhar Gato Gato Senhorita Senhorita Quando Quando Batata Batata Nariz Nariz Garfo Garfo Ovo Ovo Juquita Juquita Bombeiro Bombeiro Sentar 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 Livro 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 Conjunto Conjunto Segue 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 Dança 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 Dedo 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 Rápido 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 Enviar 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 Cedo 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 Sempre 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 Sentar Sentar Livro Livro Conjunto Conjunto Segue Segue Dança Dança Dedo Dedo Rápido Rápido Enviar Enviar Cedo 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 Sempre Sempre Camisa 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 Pausa 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 Comida 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 Fora 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 CICAR DE PÉ CONTAGEM CONTAGEM FAÇO 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 ALMOÇO 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 REGETAL REGETAL VEGETAL VEGETAL FILHA 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 CAMISA 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 PAUSA COMIDA 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 FORA FORA FICAR DE PÉ FICAR DE PÉ FICAR DE PÉ CONTAGEM CONTAGEM FAÇO 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 ALMOÇO 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 REGETAL 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 ETRÁS 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 FEIO 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 RÁ 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 FRACO 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 CONVERSA 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 PUSHAR PUXAR 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 MANDAR 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 Baixo 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 Sujo 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 Esperar 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 Atrás Atrás Feio Feio Rã Rã Fraco Conversa Conversa Puxar Puxar Mandar 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 Baixo 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 Sujo 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 Esperar 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 Porco 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 Bravo Cozinha 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 Molhado 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 Der 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 Tido P Tido P Tido P Tido P Tido P Tido P Vestem 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 Saltar 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 Através 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 Porco Bravo Bravo Cozinha Cozinha Molhado Molhado Dar Dar Dedo do pé Dedo do pé Vestem Vestem Pedir amostado Pedir amostado Saltar Saltar Através Através Muito 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 Ensinar 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 Passar 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 Ótimo 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 Barato 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 Solgave 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 Salgave Cachorro 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 Ambos 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 Elogio 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 Calça 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 Muito Muito Ensinar Ensinar Passar 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 Ótimo Ótimo Barato Barato Salgado 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 Cachorro 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 Ambos Ambos Elogio Elogio Calça 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 Rir 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 Talvez 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 Gritar 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 Costeleta 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 Azidar 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 Do Gás Do Gás Do Gás Do Gás Açúcar 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 Amor 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 Placa 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 Carne 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 Rir 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 Talvez 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 Gritar Gritar Costel 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 Costeleta 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 Açúcar Amor Amor Placa Placa Pão 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 Baixa 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 Transportar 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 Sonho 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 Velozes 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 Co-Fam 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 Tigre Cadeira 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 Pão Pão Baixa Baixa Transportar Transportar Sonho Sonho Velozes Velozes Conforme Conforme Toque Toque Interruptor Interruptor Tigre Tigre Caneira Caneira Avô 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 Arroz 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 Lento 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 Joelho 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 LEVA 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 SENTIR 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 MÃO 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 EMPURRAR 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 CHEIO 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 NUNCA 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 ARROUS ARROUS LENTO LENTO JOELHO JOELHO LEVA 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 SENTIR 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 MÃO OU MÃO EMPURRAR 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 Cúcar Quer 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 Porta 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 Feliz 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 Quiloroso Verde 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 Medic 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 Médico Forte 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 Pe 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 Dizer 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 Colocar Colocar Quer Quer Porta Porta Feliz Feliz Quiloroso Quiloroso Verde Verde Medicum Medicum Forte Forte Pé Dizer 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 Dizer